7 Benefícios Surpreendentes da Cúrcuma que você deve conhecer A cúrcuma possui princípios ativos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias muito promissoras no tratamento de diversas patologias. A cúrcuma é uma especiaria indo usada desde a antiguidade na gastronomia e na medicina alternativa devido aos seus incríveis benefícios. É caracterizada pela sua cor alaranjada particular, aroma e sabor. Pertence à família Zingiberaceae, juntamente com o gengibre. Acredita-se que tenha sido usada pela primeira vez na Índia em 610 antes de isto, época em que passou a ser valorizada como corante de diversos alimentos. Desde então, se tornou um item básico da cozinha em muitos lugares ao redor do mundo. Muitos a chamam de a rainha das especiarias por causa da sua grande quantidade de nutrientes e dos seus efeitos promissores no corpo. De acordo com dados do jornal OFT American Chemical Society, a cúrcuma tem qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes, entre outras. Como sabemos que muitos os desconhecem, a seguir vamos rever em detalhes os 7 principais benefícios da cúrcuma. Descubra os 7 benefícios surpreendentes da cúrcuma Protege o fígado Muitos dos ingredientes ativos da cúrcuma ajudam a melhorar a saúde do fígado. Esse órgão excretor do corpo é responsável pela eliminação de toxinas por meio da produção de enzimas, que auxiliam no processo de digestão. Ativos como curcumina, ácido cafeico e borneol, ajudam a aumentar a ação enzimática, para facilitar a decomposição dos resíduos. Também tem ações anti-inflamatórias, que ajudam a garantir o bom funcionamento deste órgão, de acordo com um estudo publicado em 2019. 2. Fortalece o sistema imunológico As propriedades antibacterianas e antivirais da cúrcuma trabalham para apoiar o sistema imunológico na luta contra milhares de patógenos que afetam a saúde. Devido ao seu aporte de uma substância chamada lipopolisacarídeo, sua inclusão na dieta ajuda a aumentar a ação dos anticorpos contra os agentes estranhos que atacam o organismo. A ingestão de cúrcuma pode reduzir a gravidade de vários tipos de pneumonias, de acordo com um artigo publicado na revista clínica Alain de Experimental Parmacoloia e Psioloia. Graças a essas qualidades, sua inclusão na dieta pode ajudar a reduzir o risco de contrair gripes, resfriados e outros tipos de doenças respiratórias e virais. 3. Favorece a função digestiva A curcumina, um dos compostos ativos mais importantes dessa especiaria, estimula a produção de bile pela vesícula biliar, o que é fundamental para uma melhor digestão. Por sua ação anti-inflamatória, atua como remédio para ajudar a melhorar as condições intestinais, como colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável e parasitas. É recomendada como suplemento para o alívio da gastrite crônica, dispepsia e gases digestivos. No entanto, os pacientes com doença da vesícula biliar não devem ingeri-la, pois pode piorar sua condição. 4. Pode prevenir e ajudar a retardar a progressão dos tumores. A raiz da cúrcuma tem mais de 10 substâncias ativas, que atuam contra as células cancerosas que formam tumores. As mais proeminentes são De acordo com um artigo publicado na revista Aging, a cúrcuma pode ter efeitos anti-câncer, que retardam a reprodução do tumor, graças à redução da inflamação, e a um efeito antioxidante. Além disso, tudo indica que a ingestão de pequenas doses ajuda os pacientes a amenizar os efeitos negativos dos medicamentos usados no tratamento dessa patologia. No entanto, estudos maiores em humanos são necessários para demonstrar esses efeitos e estabelecer um protocolo a respeito do uso clínico da cúrcuma neste tipo de patologia. 5. A cúrcuma pode aliviar a artrite Pessoas com artrite reumatónide e osteoartrite há muito, recorrem a tratamentos alternativos com este ingrediente para reduzir a dor e a inflamação. Sua poderosa ação anti-inflamatória e analgésica atua como um analgésico natural para os principais sintomas dessas doenças crônicas. Além disso, devido à sua riqueza de antioxidantes, inibe o impacto negativo dos radicais livres nas células do corpo, o que também favorece o tratamento. 6. Ajuda a prevenir a oxidação do colesterol Incluir esse tempero nas refeições é muito saudável para o sistema cardiovascular. Suas propriedades favorecem a redução da oxidação do colesterol LDL, substância lipídica que se acumula nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de obstrução. 7. Pode ser útil no tratamento da diabetes Pessoas com diagnóstico de diabetes tipo 2 podem se beneficiar da incorporação desse ingrediente em seu plano alimentar. Sua riqueza em nutrientes e antioxidantes serve para otimizar a função da insulina no sangue, um fator-chave na redução dos níveis de glicose. No entanto, é imprescindível consultar um médico antes de ingeri-la, pois sua combinação com alguns medicamentos pode causar hipoglicemia. Os benefícios da cúrcuma são promissores. Como você pode ver, os benefícios da cúrcuma para a saúde são surpreendentes. Sinta-se à vontade para incorporá-la em seus esmotes, saladas, sopas e muitas outras receitas. No entanto, vale dizer que este alimento não possui propriedades milagrosas e não deve substituir nenhum tratamento farmacológico. Além disso, deve fazer parte de um contexto de hábitos de vida saudáveis, para poder desenvolver suas funções. Estudos maiores em humanos são necessários para confirmar sua possível aplicação em alguns ambientes clínicos.